A lista das nove cidades mais quentes de Minas tem uma da nossa área de cobertura, Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, bateu 41,2, é isso? 41,2, o vírgula 2 é importante, 41,2, né? A bolsa de ar quente sobre o estado fez com que cinco cidades mineiras integrassem a lista das mais quentes do Brasil. É o Fantone Pesco que está chegando com a informação. Ei, Fantone, eu ia falar paz para Araçuaí, nesse caso, vento para Araçuaí, Fantone. É de comércio, é temperatura realmente desértica essa de Araçuaí. A cidade realmente sofre muito porque é uma geografia muito plana, apesar de muito calor, sol intenso, então é característica realmente do Nordeste Mineiro. E detalhe, né, Coamedes, aqui está aparecendo, aparece Araçuaí em nono lugar, mas já teve até em quinto lugar. Então, dos dez, olha, você veja bem, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, dos dez mais quentes, Araçuaí aparece na lista entre eles, em nono lugar. E você disse muito bem, esse vírgula 2 é justamente por conta desse vírgula 2, que Araçuaí não está numa posição mais elevada. Além de nono aqui, porque tem três cidades com 41,4 graus, então, por conta do vírgula 2, poderia estar entre as cinco mais quentes do Brasil. E aí, é importante que as pessoas tenham cuidado com os idosos e crianças, os animais para hidratação e, principalmente, Nicomedes se proteger, usar o bloqueador solar. Então, a nossa equipe aqui também, o Teoflotone não está muito longe disso, com o calor aqui batendo na casa dos 40 graus. E Nicomedes, um fator que tem influenciado muito nessa temperatura, aquela sensação térmica, é justamente as queimadas, são justamente as queimadas. Aí o cidadão vai lá, toca fogo na vegetação seca, queima terrenos e mais terrenos. Nós estamos com um problema aqui de fornecimento de energia, justamente por causa disso. Além do sol, muito quente, aliás, hoje é o último dia, segundo a previsão. Dia 16 é o último dia da onda de calor. Vamos esperar que amanhã, Nicomedes, a gente chegue aqui um pouquinho mais tranquilo, com um ar menos quente. O nosso diretor aqui, o diretor novo, o DS, eu brinco com ele aqui, que ele formou nesse negócio de nuvem, que ele entende as nuvens, né, Fantônio? Mas parece que o curso dele é só de Valadares, né, o Lamonier? Não sabe de outros lugares, não. É só de Valadares, né, diretor? Ele confirmou aqui, senão eu ia perguntar ele sobre as nuvens e vai ter vento aí pros seus lados aí, Fantônio. Ô, Fantônio, se chegar uma chuva aí, você é mais um Vitor Kui? Amarra ela no carro da TV Leste e puxa ela pra nós aqui, porque parece que não vai chover esses dias aqui não, viu? Você é louco, misericórdia. E aqui tá quente, viu, menino? Tome água, Fantônio. Vento para a raça aí. Vento para a raça aí. Vento para o Leste e o Nordeste, né? Digamos assim pra todo mundo. Obrigado, Fantônio!